Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. João, você tá 10, cara. Gostei demais do João Gabriel ali, tá? Tá? Gostei. Isso. Eu acredito que eu parei na página, eu anotei aqui, página 84, corrigi a letra C do exercício 7. E aí ficaram faltando alguns exercícios pra corrigir. Deixa eu mostrar. Confirmam pra mim, a não ser que eu tenha anotado errado aqui. Se realmente é a... Eu vou começar na letra D do exercício 7. 84, 87 já? Já fiz tudo? É isso, Amanda? Não? Eu acredito que eu não tenha corrigido. Eu não me lembro de ter corrigido pra vocês, tá? É. Sim, tá certo. É página 88, não é? Falta o exercício da página 88 pra corrigir. Isso aí. Isso, vamos lá. Então, compartilhando ali a tela pra vocês acompanharem comigo. Eu vou ter que retornar um pouquinho aqui, que é a página 88. Eu achei que eu já tinha feito tudo. Só um momento. Essa página aqui, não é, gente? Sim, né? Certo. Só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. O vídeo. É isso mesmo, tá certo. Então, vamos lá compartilhando ali com vocês. Página 88. Então, aqui vamos para esse exercício número 4. Sublinhe os pronomes interrogativos nas frases a seguir. Depois, transforme-as em interrogativas indiretas. Então, aqui nós temos... Que brincadeira de mau gosto você praticou? Eu gostaria de saber qual é o pronome interrogativo. Que? Circula em ele. Circulem o pronome que. Aqui o pronome interrogativo. E nós vamos transformar essa oração que está em discurso direto para discurso indireto. Eu vou dar um exemplo, mas podem ter outras reescritas, ok? Eu gostaria... Eu gostaria de saber que brincadeira de mau gosto você praticou. Então, eu posso reescrevê-la dessa forma. Se alguém reescreveu de uma outra forma, mas que tenha a significação básica da oração, não tem problema. Então, ali. Eu gostaria de saber que brincadeira de mau gosto você praticou. Discurso indireto. Ok? Deixa eu só dar uma olhada para ver se está tudo ok. Sim, né? Continuando. Agora, aqui a letra B. O que ele pretendia com isso, não compreendemos. Então, para reescrever, vamos gripar primeiro o pronome. O pronome é que. Pronome interrogativo que. Que? Não compreendemos o que ele pretendia com isso. Não compreendemos o que ele pretendia com isso. Ok? Podemos continuar. Então, aqui a letra C. Quanto tempo ela esperou? Não sei. O pronome interrogativo. Quanto? Circulem ele. E vamos reescrever a oração no discurso indireto. Não sei quanto tempo ela esperou. Não sei quanto tempo ela esperou. Ok? Ok? Continuando. A letra D. Quem já andou de bicicleta nesta cidade? O professor perguntou. O pronome interrogativo aqui é quem. Ok? E para reescrevermos, o professor perguntou quem já andou de bicicleta nesta cidade? É uma das formas de reescrever essa oração no discurso indireto. O professor perguntou quem já andou de bicicleta nesta cidade? Só vou voltar aqui para olhar se está tudo ok. Podemos continuar, gente? Sim? Então, vamos lá. Está tudo ok? Então, vamos continuar ali. Agora, número 5. Escreva por extenso os números que estão na tabela e classifique os numerais que você escreveu. Então, aqui A é um e meio, né? Então, nós vamos colocar um ou apenas meio. Tá? Podem colocar o um entre parênteses e escrever meio na frente ou apenas meio. Ok? Temos meio aqui, metade, também podemos dizer. E ele é um numeral fracionário. Numeral fracionário. Então, aqui vocês vão colocar meio fracionário. Só observar ali um pouquinho o quê. Se querem perguntar alguma coisa, vocês podem escrever ali para mim, tá? E ali eu retorno para ver sobre o conteúdo que nós estamos corrigindo. Então, se alguém quer rever alguma coisa, escreva no chat ali para mim. É meio, numeral, fracionário. Ok? O Eros, você quer perguntar alguma coisa? Escreva ali no chat para mim. Você levantou a mão duas vezes? Pode escrever ali que eu estou esperando para ver o que é. Cadê o Eros? Vamos ver. Se você quer perguntar alguma coisa. Ah, ok. A número cinco. Vamos voltar ali para explicar. Ó. Nós temos aqui nessa coluna os numerais. Aqui nós vamos escrever esses numerais por extenso. Ok? Nós temos algarismos. E aqui nós vamos escrever por extenso. E na sequência nós vamos classificá-lo. Classificar como numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Certo? Certo? Entendido? Então, aqui nós temos o um sobre o dois, indicando uma fração. Nós lemos esse numeral como meio ou metade. Meio ou metade. Ok? E é um numeral fracionário. E é um numeral fracionário. Podem escrever aqui fracionário. Correto? Vamos observar o seguinte número. Tenho 26. Observem que uma bolinha pequenininha com tracinho embaixo. Isso aqui está indicando que nós temos que ler como vigésimo sexto. Então, como eu leio esse numeral que está aqui? Não é 26. É vigésimo sexto. Por que eu sei que eu tenho que ler dessa forma? Porque essa bolinha aqui com tracinho embaixo indica que é um numeral ordinal. Indica a ordem. Ok? Então, aqui nesse espaço, vocês vão escrever vigésimo sexto. E aqui na classificação, ordinal. Vigésimo sexto, numeral ordinal. Aí eu tenho ali o terceiro numeral. Nós vamos observar aqui. Temos em algarismos, números 5 e 8. Então, aqui forma 58. Então, nós vamos escrever ali da forma que nós lemos. 58. Ok? 58. Na frente, qual é a classificação? Quando nós contamos, né? O numeral que indica a quantidade. 1, 2, 3, 4, 58. Numeral. Cardinal. Cardinal. Numeral cardinal. E aqui no último, nós temos o algarismo da mesma forma que foi escrito aqui esse numeral 26, não é? O número 6, não é? Aqui esse símbolo indica que é um numeral ordinal e nós vamos ler décimo quarto. Então, vocês escrevam aqui décimo quarto, correto? Escrevam aqui décimo quarto, numeral ordinal. Então, aqui nós, vou repetir. Aqui nós temos meio ou metade, não é? Numeral, fracionário. Vigésimo sexto, numeral ordinal. 58, cardinal. Décimo quarto, ordinal. Ok? Agora, vamos aqui nesse exercício número 6. Nós vamos fazer a mesma coisa que esse exercício aqui. Nós vamos grifar ou circular, né? A gente tá pedindo pra circular. E depois, classificar. Nós vamos dizer se esse numeral que nós circulamos aqui nessa oração, ele será cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Entendido? Certo? Aí nós temos aqui na letra A. Um terço dos vendedores do mercado municipal vende frutas. Nós vamos aqui. Um terço. Então, qual é o numeral que é esse? É mesmo que eu estivesse escrevendo esse daqui e o número 3 aqui embaixo. Então, aqui, um terço é o numeral. Esse numeral representa o quê? Da mesma forma, eu vou escrevê-lo assim. Então, ele é um numeral fracionário. Podem colocar. Circula em um terço e a classificação é fracionário. Numeral fracionário. Aí nós temos, na letra B. No ranking das melhores cidades para andar de bicicleta, Amsterdã ocupa o primeiro lugar. Primeiro. É um numeral ordinal. Circulem esse numeral aqui e escrevam que ele é um numeral ordinal. Agora, nós vamos aqui para a letra C. Neste século, houve muitas descobertas tecnológicas. Nós temos um numeral aqui, século. Século é uma quantidade de 100 anos. Então, aqui nós temos um numeral coletivo. Numeral coletivo. Século, numeral coletivo. Letra D. Perdi-me e percorri o dobro da distância até a casa de Fábio. Dobro. Nós temos aqui um numeral. Dobro. Dobro, triplo, quádruplo. É um numeral multiplicativo. Podem escrever aqui. Circulem dobro. E escrevam multiplicativo. Aí nós temos ali na letra E. Na reportagem da TV, apareceram quatro ciclistas. Quatro. Quantidade. Quatro. Numeral cardinal. Circulem ali a palavra quatro. E classificamos como numeral cardinal. E a última ali, a letra F. Tenho dezenas de motivos para substituir o carro pela bicicleta. Dezenas. Aqui eu tenho mais um numeral. Dezenas indica uma década ou uma dezena, dez, né? Dez. Falei década, desculpa, gente. Então, aqui, dezenas é um numeral coletivo. Numeral coletivo. Numeral coletivo. Numeral coletivo. Dezenas indica dez. É um numeral coletivo. Então, eu vou repetir. Então, eu vou repetir ali. Um terço, na letra A. Um terço é tracionário. Na letra B, primeiro é ordinal. Na letra C, século. É coletivo. Na letra D, dobro. É multiplicativo. Na letra E, quatro, cardinal. E na letra F, dezenas, que é coletivo. Correto? Certo? Podemos continuar ali. A letra C, você já conseguiu responder ali? A letra C da seis é século. É um numeral coletivo. Certo? Ok. Ok. Agora, gente. Nesse próximo capítulo que nós vamos estudar, elementos de coesão. E eu vou compartilhar para explicar para vocês o que seriam esses elementos de coesão. Nós estudamos já os pronomes. Pronomes pessoais retos, oblíquos, demonstrativos, interrogativos. Nós estudamos os pronomes indefinidos, pronomes de tratamento, certo? São todos os pronomes que nós já estudamos. Então, aqui nesse capítulo agora, temos lá elementos de coesão. Então, o que é coesão? É uma conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade ao outro. Então, os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Então, olha o que é coesão. É conexão, é a ligação, é a harmonia entre as palavras dentro de um texto. Aqui nós temos um exemplo de coesão nesse pequeno texto aqui que eu copiei para mostrar para vocês o que seria essa coesão. Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem-terra. Então, se vocês observarem aqui, temos grifado as palavrinhas. Por quê? Porém? E uma vez que? Se você tirar essas palavrinhas que nós chamamos de elementos coesivos, Olha como fica essa oração. Os sem-terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país. Consideram injusta a atual distribuição de terras. O ministro da agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. O projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem-terra. Nós não sabemos exatamente o que é que a pessoa que escreveu está querendo nos dizer. Então, aqui ele traz uma explicação, não é? Fizeram protesto em Brasília contra a reforma à política agrária do país. Por quê? Certo? Aqui, porém, já traz uma contradição. Aquilo que foi dito antes, né? Uma vez que o projeto ali também é utilizado como elemento coesivo. Agora, deixa eu voltar aqui a tela, para vocês entenderem da forma, aquilo que vocês já estudaram. Que fica mais fácil. Eu peguei essa primeira oração aqui. Os alunos do terceiro ano, vou ler essa primeira, essa segunda oração aqui. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Os alunos do terceiro ano foram acompanhados pelos professores da escola. Observem aqui como nós reescrevemos. Os alunos do terceiro ano foram visitar o Museu da Língua Portuguesa. Eles foram acompanhados pelos professores da escola. Então, lendo essa primeira oração e lendo essa segunda oração aqui, como que fica melhor? Tanto a estrutura da oração, quanto a forma que nós estamos lendo. Então, se eu ler os alunos do terceiro ano, os alunos do terceiro ano, fica repetitivo, que se torna cansativo. Então, para isso, existem os elementos de coesão. Então, no caso aqui, é um pronome pessoal, tá? Um pronome pessoal reto. Então, se vocês virem, o pronome eles está referindo-se a quem? Aos alunos do terceiro ano. Então, quando eu leio dessa forma, substituindo esse termo que já foi dito, e não há a necessidade de repeti-lo aqui novamente, então, eu posso substituir esse termo por um outro que tem o mesmo significado, para que o texto não se torne cansativo de ler, tá? Então, essa forma aqui como está reescrita, né? Um termo mais, um pouco mais longo. Então, se torna o texto, quando nós estamos lendo, se torna um pouco mais cansativo. Agora, isso aqui, então, é chamado de elemento coesivo, tá? Porque ele está substituindo o termo que foi dito antes, para não haver a necessidade de repetir esse mesmo texto, correto? Esse mesmo, esse termo da oração ali que foi dito antes. Aí, eu coloquei alguns outros exemplos. Vocês já têm ali todos os pronomes. O que seria o pronome em si? É uma palavra que ela acompanha ou substitui o substantivo. Então, nós podemos estar utilizando esses pronomes que nós estudamos, os que podem substituir nomes. São os pronomes pessoais retos e os pronomes oblíquos. E aí, às vezes, pode vir um outro pronome substantivado, não é? Então, ali ele pode também funcionar como um conectivo, um elemento de coesão, tá? A coesão, então, ali nós vimos que... Nós colocamos aqui para vocês, só vou repetir aqui para vocês lembrarem, mas no livro de vocês tem esse termo, né? É uma conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto, para que o texto se torne melhor para nós quando estivermos lendo, correto? Então, ali eu trouxe alguns elementos aqui que mostram que são conectivos, algumas palavrinhas que funcionam como conectivos. Eu sei que vocês vão estar estudando isso daqui mais para frente, a partir do sétimo, oitavo ano. A partir do ano que vem, ou a partir do oitavo ano, vocês vão estar estudando as conjunções, conjunções, que nós temos aqui algumas conjunções, nós temos também advérbios, que vocês, eu acredito que já estudaram, e esses conectivos aqui, eles servem para que na hora que você esteja escrevendo um texto, o seu termo se torne mais rico, se torne melhor na lei, para a pessoa que estiver corrigindo. Aí ela vai saber que você já conhece, você já sabe como utilizar os conectivos, os elementos coesivos. E eu digo que sim, porque vocês têm aula de produção textual, e é utilizado esses termos aqui para vocês estarem escrevendo os textos de vocês. Certo? Então, aqui nós temos de adição, de oposição, de conclusão, de concessão, de dúvida, de certeza, de causa, exemplificação e de comparação, tá? Então, ali algumas palavrinhas que elas podem vir ali como elementos coesivos. Daquele outro exemplo que eu passei para vocês, que está no final aqui desse exemplo aqui. Eles foram, é o que nós já estudamos, os pronomes, e o outro exemplo que eu passei primeiro. Ok, gente? Deixa eu só voltar ali um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Meu computador não está querendo descer. Isso. Desceu aqui. Então, se vocês observarem, eu trouxe exemplo para vocês daqueles que estão ali no quadrinho, tá? Porém, porque, uma vez que, que são chamados de conjunções, ou locução conjuntiva, que temos aqui uma vez que, que é um conjunto de palavras. Correto? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entenderem. É bastante simples, não é difícil. E lá no livro de vocês, na página 103, 99, 103, são as páginas amarelas, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui o livro, para vocês virem onde estão os elementos coesivos desse capítulo. Deixa eu ver se eu consigo... Não está indo muito rápido. Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha. Nesse elementos de coesão aqui, palavras como isso, esse, essa, esses, essas, disso, desse, dessa, nisso, nesse, nessa. Isso aqui, foram estudados anteriormente. Isso aqui, todos eles são pronomes, tá? Demonstrativos. Podem, essas palavrinhas aqui, podem ser usadas para retomar informações anteriores, né? E os elementos de retomada são fundamentais para a coesão do texto. É o que vocês podem observar aqui nessa frase. Ali nós temos um olhar sustentável sobre o Rio de Janeiro, a partir de imagens feitas com telefones celulares. Essa é a proposta do documentário. Então, aqui, essa está referindo-se a um termo anterior da oração. Para não repeti-lo, foi utilizado o pronome, tá? Então, aqui embaixo tem mais alguns exemplos. Vocês também já estudaram esses pronomes. Ele, ela, eles, elas, ou a, os, as, lhe, lhes, também podem retomar informações que já foram ditas anteriormente, tá? Dentro de um contexto, claro. E, eu acho que é só esse conteúdo. Aqui tem a, como se faz o documentário, isso daqui já faz parte da produção textual. E vocês terão que assistir a um vídeo ali para responder, ok? Há elementos coesivos, então elementos de coesão, é isso que nós acabamos de ver. E, agora, eu vou deixar esse momento para vocês perguntarem, se tiverem alguma dúvida e quiserem fazer perguntas, né? Vocês podem estar à vontade, interagindo agora conosco, tá? E, aquilo que vocês não conseguiram entender, vocês podem estar perguntando, certo? E... E... Obrigado.